Olá, pessoal, amigo. Boa noite. Hoje é nossa terceira audição, vamos chamar assim, do nosso podcast, só se for agora. Uma ideia que está dando certo e está me encantando muito, porque nós que viemos de televisão aberta e acostumado com mídia impressa, abrir jornal no papel, até hoje ainda faço isso, a gente tem que se acostumar à modernidade, a modernidade até hoje, a internet, a entrevista com o Guilherme Marais aqui a semana passada foi uma coisa que eu não esperava a repercussão que deu, matéria de visualização, de inscrições, enfim, de tudo, né? Tivemos a semana agora, o Alexandre de Pilates, grande parceiro, um grande amigo também, acompanhei o início da carreira dele, e estou tendo a sua felicidade de trazer aqui pessoas que têm muito a ver com a minha vida. Começaram comigo ou um pouco antes de mim, a maioria depois, logicamente, porque eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama, eu já tenho muita história para contar, mas esse que vem aqui hoje também tem uma história fantástica, história de vida, de talento, de superação, porque é um cara que veio também de camadas inferiores, não nasceu em berço de ouro, lotou muito no início da sua vida, para chegar onde chegou hoje, com a mesma humildade, com a mesma forma de viver, de ter seus amigos, sua família principalmente, e nós vamos conversar com ele durante um tempinho aí, para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais da vida dele. Essa é a vantagem do podcast, não é uma entrevista, é uma conversa. E aqui eu me sinto com muita vontade em conversar com quem eu conheço um pouco da história e vou conhecer um pouco mais, tenho certeza. com vocês hoje, meu irmão querido, Zeca Pagodinho, só se for agora. Só se for agora. Quando você estava falando aqui do começo de, início de carreira, eu pensei que tu ia contar que eu ia lá no teu parque, que você me atravessava a rua. Eu não vou falar isso, eu não vou falar que você vai desmentir e eu não gosto de ser desmentido. Seu pai já dá mão de Zeca. Porque o Zeca gosta de esconder ideias, sabe como é que é? Eu não. Ele joga fechadinho. É ruim. Eu não sei se ele nasceu em 29 de fevereiro, mas de 4 em 4 ele bota um para frente. Isso, qualquer dia eu falei com ele que ia pegar um sarampo, a catapora, isso aí está pegando muito. Eu tenho orgulho de ter 63 anos, porque com meus 20, 25, eu era muito levado, tu lembra disso? E tinha gente que falava assim, esse aí não chega aos 30. Ah, eu aí com 63. Já passou de carreira disso aí, né? É. De carreira são o quê? 30 e alguma coisa, quase 40. 35, 40. Vai para 40 já, né? Como compositor, vai em 40. Eu me lembro muito bem no início da carreira do Zeca. Zeca era magrinha, que tem as fotos suas lá no meu histórico, antigonas ainda. Bem mago, mas muito mago mesmo. Zeca era tão mago, para torcer, ele encostava na parede para não cair. Era muito magrinho mesmo. Mas não é que você tem engordado, não. Você apenas, a gente vai ficando um pouco mais idoso, com mais idade, o corpo vai passando por outra. E muito mais cerveja, a barriguinha também vai crescendo. É, você não tem até nem bebido tanto ultimamente. Tenho, rapaz. Como é que não? Estou querendo aliviar, mas não adianta não. A minha empresa lá não deixa faltar, não. Vou começar a falar. O Xerém tem bastante. Não vou começar lá atrás, não. Vou começar recente. Como é que foi esses dois anos de pandemia para você? Muito chato. Muito chato. Os dois meses, primeiro, foi difícil ficar sem ver meu neto. Foi complicado ficar sem ver meus filhos. Aí eu tenho o Xerém, né? Seu grande refúgio. Fui embora para a Xerém e lá dá para dar uma olhada no quintal. Natureza. É, dá para pegar um quadriciclo, dar uma volta do botequim, dar um alô para a rapaziada. E lá você ficou praticamente dois anos. Fiquei um ano e... É, quase dois anos. Dois anos, me lembro. Nós somos vizinhos. O Zeca mora a 200, 300 metros também na minha casa. É, rapaz. E ele ficava sempre para a gente vir aqui por... Mas foi direto esse período. Você vinha aqui raramente. É. Não, não vinha. No início não? Fiquei um ano e seis meses. Eu acho que lá é direto. E trabalhou também e parou tudo. Parou. Eu fiz algumas lives. E quando voltei para o apartamento, eu estava preocupado, porque não lembrava mais onde ele acendia a luz. Eu falei, rapaz, eu esqueci tudo. O cofre não queria abrir, porque eu queria ouvir meu monarco, minhas coisas. Porque o disco tem que guardar, porque se um pegar, nunca mais volta. Você estava em Xerém, quando o monarco se foi, né? Estava. Foi uma grande perda para a música. Foi. Para o meu América também, americano como eu. Mestre do monarco. Fiz uma homenagem grande a ele, depois, lá na quadra da nossa cidade do samba. Eu ligava sempre para o Mauro, para o Marquinho Diniz. Mauro, Marquinho, Juliana, a família toda. E eu falei, o Marquinho falou assim, pai, o Zeca Pagodinho... Aí ele falou, ah, o Zeca é meu filho. Achei tão bonito, mas já com uma voz linda. Mas ele te adorava. É. Todos gostam muito. Todos velhacordam. A gente mandou um beijo ontem, estive com ele no ensaio, foi meu amigo Bira Presidente. Pô, Bira, cara. Bira do cacique. Bira Presidente. Ele esteve lá em casa. É? Fizemos uma matéria em Xerém, que vão falar da vida dele. E ele foi lá em Xerém para eu dar meu depoimento. Foi bem legal. Bira é um grande parceiro. Tomamos uma cervejinha. Para variar, né? Isso não é. Isso não podia faltar. É. É um pena que hoje você não está nem podendo beber, você está tomando remédio controlado. Controlado para beber mais depois. Agora... Você vai cortar alguma coisa, não vai? Se você quiser, a gente corta. É porque... Não vou beber porque é 11 horas da manhã, porra. Depois tu edita. Olha, a próxima vai ser mais tarde. Não, amanhã a mãe liga falar. Você ontem. É, ontem que a coisa... Todo dia tem que ouvir isso. É, porque eu trouxe até um AS3 para você hoje, para a gente degustar. Aqui é um chileno maravilhoso, mas pode levar para casa. Eu levo. Levo para casa. Para você tomar logo mais a tarde. O Itaco só tem 80 garrafas lá, eu preciso de 81. Eu sei disso. E você não me convida mais para beber lá. Rapaz, foi a pandemia, agora a gente já pode. Já que eu não bebia vinho até algum tempo atrás, e eu já estava bebendo devagarinho. Aí eu falei, bebe vinho, pai, vinho é legal. E agora pegou a veia, não larga nunca mais. É, porque... Cerveja agora é menos que vinho. Não, em Xerê não. Não, hoje no dia a dia. Em Xerê tem botequim, tem... É porque na barra é complicado, em casa ninguém bebe. Não, aqui no Rio você bebe mais vinho do que cerveja. É. No quiosque do Deleto eu vou lá tomar meu chopp. Agora em casa ninguém bebe. Eu sou chato, a cerveja para mim eu tenho que... Cada garrafa eu troco de copo. Eu não uso o mesmo copo. Então tem que ser um monte de copo assim para mim ir trocando. Porque eu descobri que a cerveja nova, ela estraga com a espuma que passou. Ah, é no mesmo copo? É, o copo tem que ir lá. Você serviu no mesmo copo? É. Eu sou chato para beber cerveja. Eu não gosto de beber para ficar doidão, não. Gosto de beber para aproveitar o gosto da cerveja. O paladar. Você gosta de cerveja? É, gosto. A minha família toda gosta. É como falou o Tom Cavalcante uma vez. Pô, Tom, para de beber. Beber faz mal. Se eu quisesse para saber, eu tomava era remédio, né? Pois é, eu gravei um samba de uma silúcia de falar nisso. Para ficar bom é melhor tomar remédio. Tomar remédio que é melhor, né? Mas cerveja não deixa ninguém doidão, não, já. Cerveja bem bebida, num calor legal, com a rapaziada, num churrasco, é maneiro. Eu nunca mais me esqueço. O Zeca tinha uma casa em Angra, e eu ficava na casa do Tienzo, do lado. E aí tinha uma sauna bonita na casa do Zeca. Vamos fazer uma sauna? Não pode. Por quê? Era pó de cerveja. A gente tinha 100 engradados de cerveja, de 600 ml dentro da sauna, até a boca fechada de cerveja. Aí o cara falava assim, eu vinha de lancha, né? O Zeca, qual é a tua casa? A sauna era no deck, né? Falei, você vai passar quando você ver no deck uma sauna cheia de caixa de brama? É ali que eu moro. Os caras já sabiam, né? Ah, o Zeca mora aí. E Xerém, tu tem uma rapaziada fiel mesmo, né? É, morreu alguns amigos, mas... Na pandemia perdeu alguns? Sim. Nem todos de Covid. Alguns de... Sei lá. Esse ano você não vai estar com a gente em carnaval? Não vou. Tem show no carnaval inteiro? Eu tenho camarote da Brama, sexta e domingo. Ó, cara, eu não posso... Eu não lembro de nada. Eu não sei... Tu viu que eu te liguei achando que a gravação ia ser no bar. É verdade, lá no... Se você não fala, eu ia lá pro bar. No Botequim do Zeca, que será um grande sucesso, né? Ah, é. Casa cheia todo dia. Todo dia. Estão abrindo outros botequins? Abrimos no Flamengo. Já abriu? Já abriu nesse shopping novo de Acarapaguá. Ah, bonito shopping. É. É, eu fui lá. Vai abrir Nova Iguaçu. Ah, abre mais outro que agora eu não lembro. Vai abrir São Paulo, no Corinthians. Uau. Procurando Portugal. Tudo bar do Zeca. É. Você vai conhecer todos eles? Vou. Vai, né? Vou. Esse aqui você vai sempre. Vou. Esse aqui do Vogue você vai sempre. Vou lá toda... Aqui na Barra da Tijuca. Só no Vogue no dia do Xande, que é muito cheio. É. E sábado e domingo também é muito cheio. O Xande é um grande parceiro. O Xande arrepeta e cruza. Muito. Falamos de você aqui no programa dele, que ele fez conosco. Ele falou muito de você e com carinho. Se o dia que ele vinha para cá para gravar, ele primeiro foi te encontrar. Aí chegou atrasado. Chegou lá, tu empurrou. Duas garras por cima dele. Ele já chegou aqui meio triscado. Mas foi uma grande entrevista. Muito boa. É que aqui é que falta na sua vida, hein? Você já conseguiu praticamente tudo. Mas ninguém... O cara dizia, eu sou um cara que não precisa de mais nada. Sempre precisa. Não é um sentido material. Preciso de mais dois netos. É. O que falta para você realizar um grande sonho. Vai chegar mais dois netos aí. É o que eu estou esperando. Você vai receber mais dois netinhos. Pô, se Deus quiser. Minha casa vai ficar aquela bagunça de... Um do Luiz? Um do Luizinho. Que cadê ele que estava para vir aqui? E o outro da Elisa. Outro da Elisa. Da Elisa é o segundo. Tem o Noa. É o meu queridão. E agora vem... É menino? É. Do Elisa? Menino? Todos os dois. Luizinho e Elisa. Vai ficar com três netos. É Miguel e... Três homens. Mais três homens em casa. Ah, é Domênico. Domênico. É. Filho de rico, chama-se Domênico. Não, né? É porque o meu gerro... Se for de pobre era Tião, Benedito. O dele é Domênico. É Doc. Os amigos vão ser Doc. Não, é porque o meu gerro é descendente de italiano. Seu gerro é surfista. É, mas ele é descendente de italiano. Ele é professor, inclusive, de... E o avô dele era italiano, com o nome de Domênico. Então, a homenagem é o avô dele. Vai casar mais algum filho? Agora não, né? Luizinho não casa tão cedo, né? Luizinho casou. O que é Domão? Quem não casa é... Só falta o Noa casado. Não, Noa não. Os dois estão casados já? Já. Ah, é. Isso mesmo. A família cresceu no meio. Eu não me lembro, não. Mas acho que o Eduardo não é, não. Eduardo não, né? Acho que não. Acho que não. Não me lembro. Tanta festa. Não sei se é casamento batizado. Cada hora é uma festa. Tudo em casa sempre foi assim, né? Tudo é festa. Tudo é festa. Até nos velórios tem festa. Mas aí o que está faltando? Zeca, você tem tudo. Graças a Deus, um nome, uma história, uma família muito bonita que eu conheço, tenho o privilégio de conhecer. Família muito... E você é um cara que, por mais que possam dizer que você é desorganizado, que você bebe, que faz isso, faz aquilo... Bebo porque é líquido. Mas você cuida da família e dos filhos com carinho, com respeito que eles têm por você, né? A vida inteira foi essa. Isso eu vejo assim, o Noah pequenininho já estava... E se dedica a eles também, né? Poxa, acho que mais para eles do que para mim. Na carreira aqui, está faltando alguma coisa ou não? Não. Não, né? Não. Está faltando, dá um tempo que eu estou trabalhando muito. Quase 40 anos de carreira. É, estou trabalhando muito. Você gosta de viajar? Fora do trabalho. É, agora... Viajar para lazer. Quero viajar com meus netos. É isso aí. Passear com... Já levou eles na Disney, não, né? Tantas vezes, né? Tantas vezes, né? Tantas vezes. É, porque toda vez que eu vou lá, eu levo minhas netas para a Disney. É. O Pluto já me cumprimenta quando eu chego. Eu não gosto da Disney, não. Eu vou com eles, mas eles vão para o parque, eu fico no bar. Ah, não dá para eu ficar vendo aqui. Só cerveja outra, mas aí você toma uma bade, então... Badewise agora é da Beb também, é tudo em casa. Está tudo em casa. Eu não sabia, cheguei nos Estados Unidos, eu falei, pô, vou escolher essa aqui. E comecei a tomar Badewise. Falei, aqui, eu estou em outro país, pode, né? Aí depois a Brahma comprou. Falei, caramba. A Beb hoje é uma das... Será que a Brahma sabe que eu bebia dela? A Beb hoje é uma das três principais do mundo, hoje é uma mega empresa. E Zeca Pagodin está aí, com quase 40 anos de carreira. É. Tirando onda aí. Sucesso fantástico. Eu acho que, puta, ficou legal em você. Falava até com o Xande sobre isso. Seu conhecimento musical é uma coisa que me surpreende. A quantidade de discos antigos que você tem, até ainda de logplay. Tenho. Eu sei disso. Quando eu escuto, na casa eu escuto. Você ouve o Cazes, ninguém... Ciro Monteiro. Falei sobre aqui com o Xande. Miltinho, que comentamos sobre isso. Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. E tudo lá. Você tem... Eu vi, se não me engano, eu vi um disco do Nelson Gonçalves na sua casa. Alguns. É. De Boemia pra cima, né? É, alguns deles. Do Silvio Caldas. Anísio Silva. Vai buscar lá no fundo do baú verbo, né? Tenho, tenho. E ouve de vez em quando? Quando minha mãe vai lá em casa, eu coloco, meu irmão vai lá em casa, eu coloco. Roberto Ribeiro. Nosso irmão Roberto Ribeiro. João Nogueira. O espelho, né? Está faltando uma coisa em mim. É. E é você, amor. Roberto, me saudade, Roberto. Isso é do Nelson Rufino e Zé Luiz, eu acho. É? É. Quem foi no início da sua carreira? Quem te inspirou no início? Quem era o cara que você... Esse é o cara que eu gostaria de ser um dia musicalmente. Muita gente, cara. Muita gente. Na época quem eram? Quem eram os baluates da época? João Nogueira, Martim da Vila, Roberto Silva, antes de Martim, né? Muita gente. Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro. Eu conheci ele já no finalzinho da vida. Conheci bem o Roberto. Inclusive, o irmão dele tocava na minha banda, no meu conjunto de samba de primeiro. Nunca mais ouviu o Jô. Outro dia eu estava lembrando. É do Império, ele. É. É do Império Serrano. É isso mesmo. Escola de samba, continua Portela? Continua, né? Sempre. Sempre, né? Mas tem uma quedinha com a Grande Rio, né? A Grande Rio que tem uma quedinha comigo, né? O Jaider é um grande amigo seu e, obviamente, que você tem uma simpatia. Ah, vou lá, sempre. Falar nisso, você tem que ir lá, ver o ensaio da Grande Rio, lá na Marquês de Sapucaí, que você vai viajar a carnaval, ao menos vai assistir um dia. Eu quero ir lá. Uma pronta final da Grande Rio. Eu quero ir lá, dar uma lupa pra terra, eu acho tão bonito aquilo. É bom quando você passa naquela avenida, aquilo vem abaixo. É, eu vou ter que ir mesmo. Você tem uma... O público tem um carinho por você muito grande. Não sei porque você, além do talento, você é muito simples. Você fala mesmo a linguagem que ele cumprimenta todo mundo, não tem aquela coisa de não tira retrato, não beija a criança, aquelas coisas que o político agora... Aliás, uma coisa que eu não gosto é de foto. É. Não. É, outro dia eu estava com você, não sei se você se lembra disso. Aí eu falo, posso tirar uma foto do Zeca e você também? Eu falei, claro, vou ficar na foto. Ele falou, um minutinho, que nem a câmera. Me pediu o seu telefone emprestado pra tirar com o seu telefone que ela não tinha câmera. Aí você falou, mas peraí, nem a câmera você tem pra tirar o retrato. Não, isso foi um morador de rua, lá na Urca. Posso tirar uma foto contigo? Ele pode. Eu queria meu telefone. Eu falei, ué, eu não tenho telefone. Eu falei, eu vou tirar uma foto tua com o meu telefone. Eu vou fazer o quê? Botar na sala, nós dois, mandar revelar. Não dá, Jorge. Ó, eu fui no enterro do Paulinho Galeto. O cara, lá em Auma, queria que eu fosse na capela ao lado, que o defunto era meu fã. Agora, porra, peraí. Os caras estão perdendo a noção, né? O defunto era seu fã. Eu falei, se eu tirar a foto, falei só se ele rir. Então, não dá, cara. É complicado. O cara, no aeroporto, eu falei, cara, acho que eu tô com taquicardia no pronto-socorro. Elisa era pequena. O cara me olhou. Zeca Pagodinho saiu correndo lá pra dentro pra puxar a máquina e me largou em pé ali. Eu falei, vou morrer aqui, sacana não vai... Ah, não dá. Não dá, né? O defunto era seu amigo, é seu fã. Aí tem aqueles caras que querem ficar rodando, né? Não, aqui não dá bom. É, escolher o ângulo, né? Lá no Lelê. Os caras tocando o samba lá, e o cara... Falei, cara, quem tá olhando tá pensando que eu tô dançando contigo. Que tu já me rodou pra tudo que foi lá daqui. Porra. Eu tiro essa foto... É, tem gente que é... É aquelas coisas, né? Fala com a minha mãe aqui. Fala com a minha mãe, você é Terry. Quem tá falando, Zeca Pagodinho. Ah, mentira. Então, ó, tua mãe não acredita em você, não. Se eu disser pra minha mãe que eu tô com o Roberto Carlos, ela acredita. Porra, tua mãe não acredita em você. Mas quer que eu... Então o Carlos tá deixando a vida me levar. Não, 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 não. Tchau, tchau. Vai com Deus. É terrível. Essas coisas são complicadas. Eu tenho que falar na rua 10, nota 10, só se for nessa rua o dia inteiro. E grita no ouvido. Dá 10 pra Portela. Falei, uma mais baixa, um pouquinho só. E Portela? Já viu o samba da Portela no ano que vem? Já ouviu? Eu nunca fui assim muito de escola de samba, não. Eu sou portelense porque a minha família, a maioria é Portela. O pessoal de Ilajá é do Portela. O seu pai era Portela? Meu pai era Império. Porque a família dele era Império, eu acho. Mas eu... Sempre foi em Portela ou já teve queda por outra escola antes? Não, sempre fui em Portela. O Botafogo, quando eu fui morar com o meu tio Ilajá, eu virei Vasco. Eu também liguei pra você pra falar Botafogo, acabou de fazer o segundo agora, vai jogar, afinal, passou 30 segundos, o Fluminense fez um gol. É. É um negócio impressionante, como é que muda de repente. Eu não posso ver jogo do... Você não vai ver futebol muitos anos? Jogo do Brasil. Você não vai ver jogo do Botafogo há muitos anos já? Acho que eu nunca... Não, fui uma vez com a Bete Carvalho só. É? É. Bete era botafoguense. E a outra vez que eu fui ver Papai Noel no Maracanã. Papai Noel no Maracanã. Ele não vai lá há muitos anos que ele já não vai mais lá. Você não sabe nem o caminho mais pro Maracanã. Sei não. Sei não. Algum disco pra você preparando alguma coisa nova? Ó, nós fizemos o Mais Feliz, um disco tão bonito. É... E aí começou a pandemia. Tivemos um show bacana. Paramos. E agora voltamos com ele. Porque eu fico desanimado, porque não tem mais rádio que toca samba. Nada. Parou geral mesmo. Pô, o teu programa lá, que a rapaziada toda, também acabou. É verdade. Você liga uma rádio, não tem mais samba. É. Não tem mais samba, acabou tudo. Por quê? Só tem samba sábado e domingo. Por que isso? Eu não sei. O que você atribui? Quais são as causas? Eu não sei. Sei que não tem. O Cianne falou aqui na entrevista semana passada que a nossa classe é muito desunida. Você concorda com isso? Os sambistas são desunidos? Outros ritmos, outros segmentos são mais coesos, são mais produtivos, talvez, do que os sambistas? Ah, não sei, João Jorge. Da minha parte, não. Não, né? Da minha parte, não. Tu vê que eu fiz lá o quintal, o terceiro quintal. O quintal, aquele seu evento é algo fantástico. Da minha parte, não. Você consegue reunir a nata do samba. Pois é, eu queria fazer o quarto quintal, mas para botar onde? Para vender aonde? Não tem mais lojas de discos. Não tem, não. Que tristeza. Centro da cidade, cheio de lojas de discos. Quando saiu o disco da Beto, da Alcione... Nem a palavra disco tem mais, o disco acabou. Porra, quando saiu o disco da Alcione, a música que estava tocando, sufoco, não posso, mas tocava aqui, tocava ali, tocava ali, ia para a novela, não tem mais nada. Eu entendi o Xande quando ele fala que o samba está desunido, no sentido de não haver um grupo que, não é de liderança, mas um grupo mais coeso que pudesse defender um pouco mais a classe dos sambistas. Porque eu, como comunicador, já falei aqui, eu acho que eu tenho obrigação de anunciar, quando eu digo, com você, Zeca Pagodinho, cantando isso de Nelson Rufino, de não sei quem, de Nelson Rufino. Não, eles não dão uma paternidade de música de uma. Tem uma rádio aí... E aí o que acontece? Parece que a música é sua. Aí eu fiz o que, então... No exemplo maior que eu dei aqui, eu continuo dizendo, o Martim da Vila é um ladrão de mulher, né? Tomou as mulheres do Turim Gerais, todas elas, na música Mulheres, todo mundo pensa que a música é do Martim da Vila, porque foi ele que gravou, foi ele que fez ela se tornar um grande sucesso, embora o Turim cante também, mas, quer dizer, fica aquela coisa de você é um tremendo intérprete, mas nem todas as suas, grande parte das suas músicas não são suas. Mas eu falo o nome. Você fala. E quando eu vejo o compositor no show, eu sobe aqui, vem cantar a tua música, eu faço isso direto. Quem tiver, se eu ver na plateia, ó, a música desse cara aqui, sobe aqui, tem coragem? O que eu tenho comigo? Tem coragem? É. Aí fiz o Quintal, por causa disso. O Quintal foi fantástico. Quando alguém fala, pô, aquela tua música deixa a vida me levar, Sergime, ele tinha ele e do Cássio. Cássio, ele tinha. Foi também um belíssimo compositor. É, mas, pô, um labirinto. Você não escolhe muito, você tem vários parceiros, né? Mas tem alguns de preferência? Quando eu escolho, não, é igual o Filho, tudo é tudo igual. Quando eu, o Quintal do Pagodinho surgiu por causa disso. Quando eu vou fazer um disco, eu reúno no meu quintal meus amigos e os sambistas que eu conheço. Aí tem dois dias, três dias, é uma comida, muita bebida, muita cerveja. Vez, é sempre perto. Tudo muito. Tudo muito, graças a Deus. E muito soma bom. E eu não fico perto porque o cara se encabula quando me vê. O cara começa a tremer, esquece a letra. Então eu deixo lá com o pessoal da produção e fico no rolé. Às vezes eu vou lá em cima no meu quarto, quando eu escuto, olha, essa aí é a boa. Aí vou da janela, aí cada um canta três. Tem uns que não dá sorte nem com três, mas tem outros que na primeira já sai levando. E eu cito isso porque quantas vezes você gravou nos primeiros, você dizia para mim, leva, dá uma força aí. Eu levava um disco inteiro para o programa para poder mostrar a faixa de todos eles. Era do quintal, é. Nem todos, obviamente. Uma vez eu estava fechando a casa, escutei Turin Gerais e... Ah, esqueci o nome dele, um garoto bom pra caramba, lá de BH. Cantando um samba, aí eu falei assim... Já ia fechar, eu falei, que música é essa aí? Não, nós estamos brincando. Brincando, não. O Hildo já estava com o gravador entrando no carro, eu falei, volta, liga e bota essa música aí. Vamos ver essa brincadeira aqui. Entrou, entrou, um porradão. Esqueci o nome dele, Fabinho Terreiro. E do Handler. Um ovo, não é ele? Um ovo. É. Eu nem conhecia ele, ele estava no quintal assistindo. Ao invés de cantar ali, né? Esperou para quando acabou, estavam brincando lá, eu falei, não, espera aí. Show quase todo mês, três, quatro. Você não gosta de fazer tanto show. Zeca, por exemplo, quando vai pegar uma casa noturna, que é três noites de trem, não. O máximo é duas. Você não faz três dias de jeito nenhum. Não, e agora eu não estou fazendo mais nada que uma hora da manhã, acabou isso. Eu não tenho mais idade para isso, nem preciso mais de... Porra, não. Não precisar eu sei, mas de idade você ainda tem. Ah, não, o que é isso? Três dias nem pensar, né? Não, eu quero viver minha vida. Já vai, agora que vai chegar dois netos, eu vou ficar ali empenhado. É? Babando a cria? Ajudando a Mônica lá. É. Ajudando em quem? Porra nenhuma. Ficar bebendo e me ajudando. Não vai trocar a fralda, né? Não, e nem fazer mamadeira. Eu acho que uma vez para fazer uma mamadeira, eu botei sal. A Mônica, não sei para quem faz, foi para Maria Eduarda. Aí a Mônica não deixa mais eu mexer em nada. Botou um salzinho? Eu acho que botei. A Mônica que sabe essa história. E aí, próximo trabalho vem quando? Para esse ano ainda é, né? Estamos começando o ano ainda, estamos no mês de março. Como assim? Para junho, de repente. O seu novo disco, esse disco que você está terminando de montar. Ah, cara, eu ainda tenho que trabalhar esse, Mais Feliz. Está muito bonito. Fez cinco shows ou seis, Mais Feliz. A gente ainda tem que trabalhar ele. Carnaval, você está fora do Rio, todos os dias, né? Estou. Estou. Sexto, domingo, e depois vou. Até as campeãs você vai estar fora. As campeãs eu estou em Recife. 30 de abril. Estou em Recife. Está no Recife. É, terra boa, adora. Você aproveita para viajar um pouco também. Nesses lugares que você vai, você tira um, depois de um show, à noite, sai para um bom restaurante para jantar. É, vamos para o Recife, mas não vou voltar no dia seguinte, porra. Pega três horas de avião, duas horas para voltar no dia seguinte, não vai a uma praia, não vai um... Não, agora eu fico lá. Tenho alguns amigos lá, Belo X está lá. Aproveita para fazer o social. É, vamos me encontrar, a gente pode sair para dar um rolê. Porque no dia do show não pode beber, porque para não ficar rouco, não pode falar, tem que ficar naquela, só olhando da janela. Aí depois, meu amigo, já falei, eu não vou até São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, o show é sábado, eu vou sexta, às vezes quinta, volto no domingo. Você não vai viajar no dia do show, não? É bom chegar até um dia antes, né? Não, porque se der uma zebra, se der uma zebra sexta, pode até o sábado. Não precisa nem passar muito som também, não. A banda já está tão afinada com você. Tá. Eles passam para mim, né? Passam para você, você não precisa ensaia, essas coisas? Não. Não precisa não. Está tudo muito já... Tem músico com você há quase 20 anos, não tem não? Tem mais. Mais, né? Tem mais. Tem gente que tem mais. Porque uns sai, depois volta. Antigamente fazia isso. Saía, depois voltava. E botei muita gente lá que nem precisava, mas porque era parceiro. Pô, bota fulano aí, bota fulano aí. Isso tinha uma banda grande. É, não tinha. O último show viu, eu vi 18 ou 19 músicos no Paulo. É, e agora os que não estão indo, eles recebem em casa. Porque não tem condição. O cara, vamos dizer, 15 músicos. Como é que passa? 15 passagens de avião. Verdade. 15 hospedagem. Contratante para lá, não. A produção é cara. É, cara. E ninguém tem dinheiro para pagar isso, não. Então é melhor eu levo 6, 7, 10. E pega da casa. E dou o dinheiro deles em casa. Não é? Sábado... Você vai esquecer. Sábado não adianta, que já passou. Não tem problema nenhum. Vai cortar aqui depois. Não vai, a gente brinca sempre. Porque você vai lá segunda-feira, não é? É, é. E o show do Vivo Rio é sábado, não estou? Você fez um belíssimo show no Vivo Rio, inclusive. Você não fazia show no Rio há muito tempo. É. Já estava um tempão que você estava sem fazer Rio de Janeiro. O que você acha das grandes casas noturnas? Ou prefere uns ambientes mais intimistas? Não vou nem falar do botiquim, porque eu sei que é um lugar que se sente bem. Somente lá no seu bar agora, lá no Vogue. O bar do Zeca é um extremamente aconchegante, lugar bom de cantar. Essas casas grandonas, no início, você se assustou um pouco, não? Hoje em dia, não, cara. Não, né? Mas eu prefiro fazer assim, sexto e sábado, um teatro bacana, com som bom. E depois dá um tempo. Eu preciso viver, cara. Porque os caras falam assim, eu já fui na Europa duas vezes e não conheço nada. E só sei o... Foi de passagem. Portugal. Não foi para ficar, foi de passagem. Portugal conheço. É, chega na Espanha, ou na França, pode ir, vamos dizer, o show, chega hoje. Show é amanhã. Tem que descansar para o show amanhã. E de manhã tem que sair para outro país. E depois a mesma coisa. Pô, não conhece nada. Tem lugar que fala, foi aí que tu cantou ontem. Pô, não vi, cara. Agora você vai dizer que vai cuidar um pouco mais da sua vida? Vou ficar uns cinco, seis dias em cada lugar. E merece, né? Trabalhou muito para isso. Não, eu vivi um pouco, conheci as coisas. País que você tem vontade ainda de conhecer, mas para ver o país todo, ou grande parte, não só para cantar, sem show. Todos eles. Inclusive Portugal. Portugal eu fico lá dez dias, quinze dias. O idioma já ajuda bastante. É, mas só na cidade. Eu quero conhecer a plantação de uva. Eu quero conhecer esse lugar. Eu quero conhecer a roça. Centro da cidade eu já conheço. Você se identifica muito com roça, né? Com a roça. Xerém é o grande quintal da sua casa, né? Hoje em dia cresceu muito, né? Tem muito condomínio, tudo asfaltado. Mas quando eu fui morar lá não tinha nada. Não, né? Galinha se escava para frente. Ela é chão de terra. Hoje está tudo asfaltado. Eu tenho uma escola lá com duzentos e cinquenta e poucas crianças. Fala escola, como é que está o seu projeto lá? Está legal. De música. Está legal. Quem toca agora é o meu filho, Luizinha. Agora ele é o presidente. Luizinho toca, é? É. E a gente está recebendo auxílio de... Quantos tem hoje lá? Duzentos e cinquenta crianças. Duzentos e cinquenta. E eu emprestei a casa que minha mãe morou, que era o mesmo terreno. Para a prefeitura, que eles colocaram lá, FUNDEC. Aí tem aula de inglês, espanhol, reforço de português, cabeleireiro, manicure. Ih, rapaz, agora vai internet. Tem bastante coisa lá. Ficou bem legal. Fiz um estúdiozinho lá, onde foi o quarto da minha mãe. Que bom. Tem um estúdio pequenininho lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o projeto lá. Muitas crianças. Um troço engraçado é que ele tinha um lanche, que é uma empresa de laticínios ou de biscoitos. Dava para ele. A criança ia para poder aprender o instrumento que tivesse escolhido, vários instrumentos de corda, de percussão, enfim. E ganhava um biscoitinho daquele. Aí ele via que, de repente, a criança fechava a boca do saco, que era para levar a metade para o irmão que estava em casa. Aí, de repente, ele deu um biscoito para ele comer e outro para levar para casa para o irmão. Coisas assim, coisas muito interessantes. Porque o cara estuda de manhã e a aula de música é à tarde. Então, a mãe leva na escolinha a comida para o cara almoçar ali. Porque se for em casa, não é só de Xerém. Tem gente que mora mais longe. Então, não dá para ir em casa. É longe. É. São 250 o ano inteiro. A gente está querendo botar lá a cozinha, mas isso é complicado. Tem que ter nutricionista. Tem que... É, é, é. Aí tem que ter um refeitório. Crianças de que faixa? A partir de quê? Quatro, cinco anos de idade? Três anos. Três. Três anos tocando violino. São todos jovens, né? Três anos brincando com violino nas primeiras notas. Três anos. Eu vi lá flautista, já criança, trocando flauta. Teve um que conseguiu ir para a Viena, mas o pai tirou porque a música no Brasil é complicada. Porque o cara, assim, na escolinha lá, o cara aprende a tocar, aprende a tocar dez músicas, quinze, já está fazendo um show no botiquim. Aí já não quer mais estudar, né? Já começa a beber e bababá. Aí o pai não quer. Esse garoto lá, bom, moleque, bom. Piano e violão. O pai engenheiro e tirou ele da escola, botou ele para estudar engenharia, para tomar conta da empresa dele. Porque aqui não dá, né? Vai ser músico, vai tocar onde? A minha filha queria estudar piano. Falei, tu vai tocar onde? Quando você se formar. Comigo não vai. Melhor você fazer outra coisa. Aí para fazer moda, tem lá a coisa dela, Balangã Beach, biquíni, bode, essas coisas. Falei, não, tem que estudar música para curtir, porque a música educa, a música é o remédio para o espírito. O meu neto está estudando bateria. Mas eu espero que ele... Porque, assim, você não escolhe nada na música, na arte. Você tem que ser escolhido. É verdade. Tu vê? É um dom também, né? Eu fiz tudo para não dar certo. Faltava chacria, faltava chucha, pulava o muro da Angélica. Porra! Interessante, muita gente pensa que você, além de ter nascido em berço pleno, que não é o caso, conheço um pouco da sua infância também, mas você já fez outras, já teve outras profissões antes de cantar e de compor. Uma vez eu vi o Zeca escrever. Zeca, anota um telefone, sei lá o que que era. Aí você fez. Quando você fez aquele dois, desenhado aquele dois que tem perna, que tem corpo, não sei queimar, e foi sedor de bicheiro, ele falou, eu já fui apontador. Você já apontou o jogo de bicho? Eu fui criado no jogo, né? É, rapaz. E deu castilho, ficava ali. Eu gostava de ficar perto dos bicheiros, quando fechava o jogo às seis horas, eles cantavam, eles sambavam, aqueles malandros, malandros. Estava com que idade aí? Que idade você tinha aí? Ah, dez anos, onze anos, doze anos, eu ficava ali fazendo aquela onda. Tinha uns versadores, bicheiros é malandro, né? É. Os caras tatuados. Falar em versador, perguntei o Xane, Xane, que é o grande versador, ele falou, o Zeca apagou. Já fui, ele me derrubou, derrubou eu e Arlindo. Falou que você... Pegou a gente, beba o saco de uma chique. Eu falei, eu conheço alguns bons, ele falou, mas Zeca, conversando é covarde. Era, porque agora, se você não, essa coisa, se você não estiver treinando muito... Exercício, né? É, e tem que ser assim, vamos falar disso aqui, vamos falar disso aqui. Azeite, a live, você vai levar um bom azeite pra casa. É, o live é maravilhoso, azeite, pra você curtir em casa aí. Azeite é bom, o live é ótimo. Nem vim que é lá, gente. É, é, é. É azeite maravilhoso, chileno, é um azeite de primeira qualidade. Só tá no Chile agora, né? Vinho, azeite. Vinho, não, todos os dois. Meu amigo, Carlos Alexandre, que já foi de Coca-Cola, tudo mandou pra gente aí o azeite, pra você levar pra degustar em casa também, um bom vinho. O azeite é bom. Comida sem azeite, pra mim, não tem. Também gosta. Eu não uso só sal e azeite, eu não boto as coisas balsâmicas, as coisas, eu não tô acostumado com isso, não. Mas aí, depois do apontamento, você já era garotinho, fez mais alguma coisa antes de ingressar na vida artística? Não, eu trabalhei como office boy, com 14 anos eu comecei. Aqui no Rio? Sim, tudo, tudo meu foi no Rio. Eu comecei a viajar por causa de música. Não tinha como viajar, nem por que viajar. Tinha parede em lugar nenhum. Tinha em Brasília, mas longe pra cá. É, é, é. E eram os paredes também, não eram iguais os paredes do lado da minha mãe, né? Era que a gente via uma vez por ano, quando via. É verdade, já era um tempo grande. E daí, sucesso mesmo, você começou a fazer, já bem adolescente, já rapazinho, não, já tava com 20 e poucos anos. 20 e poucos, 25, 26. É, porque eu casei com 27. Casou novinho também, né? É, já tava no sucesso. E casou com a Mônica até hoje, com a mesma mulher, né? Deixa assim, vou arrumar, vou trocar o que eu conheço, porque eu não conheço. Isso, deixa quieto. Ainda assim, já tá ali, já deu certo, não mexe. Acho que o time que tá ganhando não se mexe, né? Ainda mais depois de... Nael, e é uma grande parceira. O seu carinho que ela tem por você, o cuidado que ela tem por você. Ela hoje me deu um susto, na hora que eu tava vindo pra cá, eu falei pra ela, escolhe uma roupa aí pra mim. Eu falei pra você que vai vir colorido. Depois eu falei pro Jorge, falou que vai arrumado, eu não vou chegar lá de vacilação. Falei, escolhe uma roupa aí, pedi minha filha Elisa, Elisa, escolhe aqui uma roupa pra mim. Aí quando eu ia saindo, ela falou, fala com o Jorge, como é que eu faço pra minha credencial? Aí eu parei e falei, que credencial? Carnaval. Ela começou a rir. Ela é evangélica. Mônica, agora é evangélica? Agora não, há muito tempo. É sério? É. Não sabia, não. É. Mas não é esses evangélicos chatos, não. Ela ensaca doce de cor de ameão comigo. É. Não tem essa razão da não. Mas ela é evangélica. Você é bem religioso também. Surrou. Hoje é segunda-feira, dia de acender. Você lembra de São Jorge? Está chegando. Está chegando. Olha, São Jorge agora é carnaval. Que mundo doido, né? É. Eu não sei se eu vou pra Avenida de Cavalo. Você tem aquele São Jorge que deve ter mais ou menos um metro e meio, se não for mais na sua casa, lá em Xerém ainda? Tinha um de quatro metros, que o Jair demandou pra mim. Um. Está na entrada. Foi no Carvalhão, passando em Xerém, só pode ser pra casa do Zé. É alegoria de escola de samba. É uma alegoria mesmo, né? É. O vento derrubou ele. Mas eu tenho alguns lá. Grandões. Tem. Tem outros santos, além de São Jorge, que você é devoto? Todos eles. Todos. São Jorge e Correio Damião, que está aqui no meu peito. Tem até desenhado no peito. Por causa das crianças, né? Por isso que eu tenho a minha escolinha lá, que está dando certo. Aquela escolinha é fantástica. Vem cá, aquela escolinha, o governo te ajuda em alguma coisa ali? Nada. Nada? Você banca tudo? A Brahma, no meu contrato, eu passo pra lá. Ah, tá. O meu contrato, o dinheiro é meu, mas eu passo pra escola. Você transfere pra poder fazer a manutenção da escolinha. Que nem nada, nem nada. 250 crianças que lancham todos os dias. Os instrumentos você compra também. Agora não está com lanche, não. Agora não está com lanche, não. O lanche era alguém que mandava também. Eu me lembro, tinha um emprego que te mandava. O que gasta mais lá são os professores, os instrumentos, tem que consertar, tem que comprar corda, tem que... Problema todo, tem que fazer uma obra. Agora o Luizinho quer fazer, aliás, é um sonho meu também, eu passei isso pra ele. A biblioteca. Eu tenho muitos livros, muitos. A gente quer fazer uma biblioteca, se bem que agora eu não lê livro no telefone, né? Mas eu quero fazer a biblioteca lá e um consultório médico. Tem consultório dentista, agora eu quero fazer um consultório médico. Porque assim, eu falo, Luizinho, meu pai morreu porque meu pai cuidava lá. Olha, a dor dói em qualquer um. É porque o cara não é da escolinha, não está matriculado, mas vai lá no dentista, não custa nada. O dentista não está ali? Deixa ali. Ah, não é só o pessoal da escola? Não. Nunca foi, nem vai ser. Isso é bom, amigão, isso é bom. E agora, você disse que não está faltando praticamente, está faltando sim, cuidar da sua vida um pouco mais depois de passar essa tempestade toda aí. Agora que eu quero. Passou a tempestade? Agora eu quero viver, eu. Vai continuar fazendo os seus shows, produzindo os seus espetáculos? É, que eu também não vou abandonar um palco jamais. Não vai, não vai. Não, não, é abandonar aquelas rodas, aquelas coisas que fazem xerém, a rapaziada vai para lá, já está podendo fazer. Agora a vida está voltando ao normal, né? Só estou esperando esfriar mais um pouquinho, cheirei, está um calor do cão. Assim que começar a esfriar, já falei com a Nilce de Holanda, Rogerinho, para a gente fazer chorinho lá no quintal, porque eu também gosto muito de choro. E aquela fogueirinha com batata doce, as bandeirinhas, bota aquelas barraquinhas de bambu no quintal, Mônica faz cocada, faz cuscuz. Fecha junino? Canjica, todo é. Essa pandemia, o tempo de frio, todo dia tinha fogueira, todo dia, eu ficava sozinho no quintal, eu, Duda, às vezes no fim de semana não ia para lá, e a gente ficava no quintal, aquela velha história. A Mônica faz canjica, aí a outra vizinha leva, a gente fica ali no quintal, o quintal é bem grande, não precisa ninguém ficar perto, fica conversando. Você não anda no charrete lá ainda? Ando, ando. Agora eu parei um pouco com os cavalos, porque ninguém está montando mais, eu parei um pouco com o cavalo. só deixei lá dois, um cavalo do Noam, uma égua nossa lá, que me deu um pouco parecido o Hugo. É, o Fontes. É, tem uma égua que ele me deu lá. E agora tem ecoterapia para criança especial que faz na escolinha lá com a menina. cara, estou esquecendo muitas coisas. ela dá uma aula, ela não, ela e mais duas. Essa é uma escrita especial e melhora muito, cara. Não sabia disso, não. É, amigo. É o carinho. É ecoterapia. Carinho, atenção. É. Perseverança, uma série de coisas faz com que as pessoas melhorem, né? E estamos lá. Agora já está voltando, graças a Deus, nas aulas já está abrindo as salas, porque estava tudo por computador, né? Agora do meu quintal já posso ouvir o coral cantando, o meu sonho era esse. Por isso que eu pego o dinheiro que a Brama me dá e passo para a escolinha, que aquele é o meu sonho. Custa caro. Eu imagino. Mas é o meu sonho. De vez em quando a gente dá bota os negócinhos. Está fazendo bem, amigo. Depois a gente dá bota os negócinhos. Está fazendo bem, Deus está olhando isso. Está cuidando mais de você ainda. É. Estou nem aí. Não me apurrinho com nada, não sou apegado a nada. Eu quero viver. Quero viver. Quer dizer que qualquer dia vamos fazer uma viagem junto, então, sem show, sem trabalho. É, isso aí, sem trabalho. Ou então faz um só para gastar tudo lá. Faz um só. Mas dá para fazer. Gasta tudo lá, deixa tudo lá. Esse nome ou esse peso todo hoje dá só meu dinheiro. Vai para ali, dá para sobrar um qualquer. Será? É. Será? Zeca, eu tenho uma lembrança para você aqui. Que nem a menina que veio aí nos ver hoje. Ela veio trazer uma lembrança para mim e aproveitou, sabia que você estava aqui. No fundo, eu queria ver você, né? Olha o Luizinho lá. Chegou agora. Luizinho está aí? Grande, Luizinho. Por favor. Como é o nome dela, João? Roberta? Aqui. Oi, Roberta. Eu nem conheço. Estou conhecendo agora. Não teve nada, come nada. Tudo bom, Roberta. O Wordfrey. O que é? O que é? É uma... São cosméticos? Perfumes. Perfumes? Mandaram um. Rabanne. Paco Rabanne. Hein? Brincadeira, não. Estou sabendo do cliente de lá, não é? Da Wordfree. Wordfree? Olha assim para mim, ó. Onde fica? Diz para o Zeca, aquele cliente da Morena, hein? Que a gente vai lembrar dele. Onde é? No Barra Shopping. Ah, eu fui lá comprar Azarro. Azarro. Foi. Aqui é bom que os meus chandais são aqui, os autores. É Paco Rabanne para cá, Azarro para lá e vamos embora. Você precisa levar para a Mônica. Muito obrigado. Esse é um lançamento de Paco Rabanne. Qual é o para a Mônica? Onde mandaram doce para ela de São Paulo. Cheguei de São Paulo com os doces lá. É, eu lembro-se para você. Esse aqui vai para a Miriam, com certeza, né? E aí de Miriam dizer que não vai. Hein? Obrigado, Roberto. Nada. O Wordfree. Falou, Robertinho. Vou até fazer o... Vai fazer um... Ah, faça, faça. Test drive. Pronto. Olha a foto aí que você não queria. A foto... Ah, você tem telefone? Tem, né? Não vai pedir o dele, não, né? Pode tirar com a marca, hein? Se não a leninha me mata. É. Ah, e a Roberta está trazendo lembrança do Wordfree hoje para o Zeca e para a Miriam também. Muito obrigado aí. Eu vou provar a lembrança. Não custa nada. Vai provar? Ué. Bonito é. Rapaz, não precisa nem... Bonito é. Só o... A coisa é... Não precisa nem botar o perfume, só fazer assim. É, só assim que já... Já parece uma barra de ouro, né? Hein? Rapaz! É. É mais cheiroso que filho de barbeiro, hein? E aí, minha gente. Esse é o meu amigo Zeca Pagodinho, que nos dá o prazer de conversar com a gente um pouquinho nesse podcast. Semana que vem, vou receber a Viviane Araújo. Que legal, manda um abraço pra ela. Grande, Vivi. Vivi está no quarto mês de gravidez. Muito tempo pra ver. Tive com ela na avenida ontem. Muito tempo pra ver, Vivi. No ensaio de Salgueira. A barriguinha está pequena ainda, mas é uma figura fantástica. Aqui ela não caiu na avenida de paraquedas. Aqui ela tem a cara do samba. Eu estava lembrando, quando você fazia lá o programa... Samba de primeira. É. Aí tinha... Perdigão, né? Isso. Era Perdigão? É, tinha um monte de... E tinha Álvaro das Camélias. Camélias e Flores. Aí eu estou sentado perto do Marquinhos Satã, ele falou assim... Ontem esteve lá com a gente o Marquinhos Satã. Aí quando tu falou... Aí agora Marquinhos Satã, não sei o quê, ele perto de mim falou... Me dá flor, não. Não vou comer flor. É porque eu dava uma cesta de produtos alimentícios, né? E ele fala, flor não, flor eu como. Ah, não quero flor, não. Você é de fato do programa, não sei, Zé? Pô, eu não era o primeiro a chegar mesmo. Não sério. Nem tava nem gravado. Eu ia te ajudar a montar o pau. Ele ficava lá, o dia que ele não tava, ele ia lá assim mesmo, tá como é que é? E as pessoas chegavam, Zé, que eu vim aqui hoje, eu vou chegar lá pra ver também. Ela no barril. No barril. Depois passou pro... Amigo Vicenço, né? Depois passou pro Cherto. É, rodou, rodou, o samba de primeira rodou aí, quarenta e poucos anos. E foi bom que eu fiz aquele, há pouco tempo atrás, um samba de primeira retrô, que eu tive a oportunidade de trazer tanta gente que já se foi nessa brincadeira. No programa era Emílio Santiago, Ivando, AGP, Roberto Ribeiro, João Nogueira, Mestre Marçal e, atualmente, Mestre Monarco e tantos que já se foram. E foi um programa que marcou muito. Marcou, a gente esteve lá na TV Max. E agora vem e apintou aí o Valmir e a rapaziada daqui, meus amigos, chegaram aqui conosco, trouxeram pra gente aí um novo espaço pra gente conversar um pouco aqui na GR. O estúdio do meu amigo Beto Guimarães. E a gente tá aqui agora com um novo formato de conversas, de bate-papo. Eu acho que é bom porque é uma coisa mais descontraída, a gente não precisa ter um roteiro. Porque eu não tinha nada, não perguntei a você, quer falar de quê? Você não me perguntou, não quero falar disso, não quero falar daquilo. Com Guimarães, foi até um negócio muito engraçado. Ele falou, você pode falar o que você quiser. Minha vida não tem nada, não. Contravenção é contra... não é crime, é contravenção. E foi um papo de duas horas, foi muito legal. O Xande também. E agora, com certeza, você que tá nos assistindo vai se deliciar aí com a conversa do meu amigo Zeca Pagodinho. Contei a história do sapato da minha festa que eu não podia contar. O Xande, eu não vou falar porque você já sabe dessa história. Fiquei sem falar com você três anos. Foi. Foi não, você sabe que foi. Foi um sapato não, foi um troféu, rapaz. O sapato, você deu o troféu pro garçom... Porque ele me emprestou o sapato. Porque ele te emprestou o sapato. E aquele dia, eu fiquei muito puto na minha vida. Rapaz, eu não fiz aquilo de maldade, não. Os garçom é do Asa Branca. Asa Branca, você lembra de tudo. Os garçom me emprestavam dinheiro, cara. Te emprestavam dinheiro? Eu falei, vou sair por aí, me dá um dinheiro aí. Toma, cara. Aí no fim do mês, quando eu recebia lá do seu real... Eu pensei que foi só o sapato, só. Porra, cara, eu esqueci. O comprometimento era maior, então. Porra, eu esqueci o sapato. Aí o sapato dos garçom, né? Porra, todos eles. Eu jantava com eles. Chegava lá, ia jantar com eles. Ficaram meus amigos, assim, né? Aí, aquele dia, eu achei... Eu vi o cara, assim, achei que devia homenagear ele. Eu estava com o sapato do garçom. Aí, aquele dia, aquele troféu, era um dos primeiros. Foi o terceiro. Diz 25, foi o terceiro. Zé Capagodinho, ele entrou, magrinho, aquela coisa magrinha. Eu sei como é. Que a gente cantou. E agora, Zé? Eu rio. Xingou, vem cá. Chamei ele no palco. Vem cá. Esqueci o nome dele. Isso aqui é pra você. Eu fiquei olhando pra mim. Porra, porra, que não deu quando saiu lá fora? Jogava fora, mas não. Chamou no palco. Aquilo me sacanearam tanto por causa daquele troféu. E eu fiquei três anos sem falar com ele. Mas ficou lá no Asa Branca o troféu. Hein? Ficou no Asa Branca. Eu fazia show direto lá. É mesmo. Falei assim. Com o Chico Recarei. Fazia um mês, daqui a dois meses, me chamavam de novo. É, o Asa Branca foi uma boa casa de música. Quem ficou lá muito tempo foi o Vando também, Chico. Hein? É, a gente, ó, eu ficou, acho que era de quarta domingo ou quinta domingo, que era Eu, Almir Gui Neto, Juvelina, Fundo de Quintal e Samba São Sete. Samba São Sete, no Betão? É, Betão, Beloba. Beloba, a galera toda. Paulinho Galeto. Time bom, né? Paulinho era novinha ali, depois foi pra minha banda. A gente falou muito da sua infância, muito, uma parte. E, de repente, o que é que mudou no Zeca de um rapaz humilde, vamos dizer, pobre, vamos dizer assim? Sim. O Zeca hoje é um cara realizado, não só na música, como financeiramente também. O que é que mudou na sua vida? Acho que a idade, e vai mudando toda hora. A idade, gente, é irreversível, não tem como escapar, mas o seu comportamento, o que que você vê em termos comparativos? Mudou muito o seu relacionamento com as pessoas? O nível de pessoas que você lidava antes, que lida hoje? Eu não vejo muito essa mudança, mas você deve sentir isso. Mesma coisa, adoro ir lá no Cabramar, adoro sentar na praça diferente pra trocar uma ideia com meus amigos, mesma coisa, mesma coisa. Comportamento, assim, tô menos boêmio, muito menos. Negócio de descer, chegar em casa de manhã, acabou. Mas o cara, relativamente, é caseiro. Ele botava o sapato branco. Você sai pouco, você consegue beber em casa, né? Até o meu neto falava assim, vó, ele botou o sapato branco. Acabou isso. O sapato branco era sinônimo de largada, né? Quando eu falava, Mônica, já sabe, né? Aí descia, só de manhã. Você tem saído pouco, né? Tenho. Só pra trabalhar, praticamente. É. Agora, de ficar em casa, gosto de ver o Canal Viva, aquelas novelas antigas. Bom, tomara uma cobertura muito grande, você tem um espaço físico muito bom hoje. É. Pra poder, mas eu acho que cheirei ainda é, ainda é o seu reduto, né? É. É, fui lá. Você, a sua identidade pessoal se identifica muito mais com o Xerém do que com o Barra da Tijuca. Lá não tem... É o pé descalço, é... Lá não tem Zeca Pagodinho. Lá é... E agora ganhou um outro quadriciclo. Quem te chama de Jessé? Ao Mig Neto, chamava. Acho que Xande agora está chamando também. Muito poucas pessoas. Eu chamei algumas vezes, mas não é uma coisa natural, porque o Zeca é uma coisa que pegou, não tem jeito, né? Zeca, você... Jessé, quando chamou assim de Jessé, você é até estranho, né? Em determinadas situações. Acho que Milton Maestro também, é pesão. É, pesão? É. Ao Mig Neto, se você ficou no Almir, a gente chegava para o Zeca Pagodinho, rei do pagode. Zeca não, eu não. Rei do pagode, chama-se Ao Mig Neto. Sempre foi. Não sou eu, ele que era o rei do pagode. E não tem rei, cara, não tem rei, tem cada um que... Tivemos o Príncipe, que já deixou recentemente, Reinaldinho, também o Príncipe do pagode. Sim. Nosso querido Reinaldo. Perdemos muita gente boa, né? Meu Deus do céu. A música levou uma... Mas tem gente que não chegou a ir para a televisão, não chegou a gravar, que eu conheci, porra, uns caras que faziam cada samba, que... Tem um menino chamado Carlos Roberto, que era lá do Caxambi, Capri. Não pode, gente boa, cara, que não chegaram a fazer sucesso, mas... Para brincar assim, porra. E você deu oportunidade a muitos deles, meu Deus do céu. É uma oportunidade, cara. Aquele fundo de quintal mesmo do Zeca, o quintal do Zeca. Pô, ali eram quase ilustres desconhecidos que se tornaram... Que agora fazem show. Ilustres que fizeram sucesso. E agora fazem show, não são mais tal compositor. É, verdade, muitos deles. Virados artistas. Tem vida própria hoje em dia. Que bom. Mas isso é bom, né? É. Não ser o pai da criança, ser um incentivador. Essa ideia foi Max Pierre. Ele falou, por que tu não... Eu falei, Max... Max é seu parceirão, né? É. Onde eu vejo algum lançamento, alguma inauguração, o Max está lá. Tem Max. É o Max Pierre. Você continua ligado à gravadora Universal ainda? Sim. Considência. Contratada da Universal. Ah, cara, agora eu tenho uma sala lá enorme. Tem uma geladeira da Brahma. É. Tem mesa de sinuca, totó, ping-pong. A sala Zé Cabal. Aí a pandemia parou. Aí não conseguiu. Inauguramos assim, superficialmente. Com o MC aí. Esqueci o nome dele. Alguém sabe? MC? O MC famoso aí. Sabe, Luizinho? Sim, tantos MCs. Mas eu conheço, pô. Luizinho sabe. Olha o MC, ele sabe. Inaugurou a sala. Luizinho é filho do Zé Cabal. Mas eu não estava lá. Não estava. Não estava. É, presidente da escolinha. Presidente da escolinha. Já falou de você aqui da escolinha. Mas não deixa ele cuidar daquelas crianças, não. Ele cuida. Elas precisam muito de você. Ele leva na responsa. E eu sei que amanhã vocês vão se orgulhar de vários. Vários dali vão, de repente, fazer sucesso. Vão conseguir o estralar. Pelo menos se não fizer sucesso, vão ser pessoas boas, né? Porque quem lidar com música nunca vai para o lado ruim. Vai não. Vai não. Olha você o exemplo aí. Você é do bem. Pode falar do Zé o que quiser. Vai fazer o que é farreiro. Gosta de um biridinho. Mas e daí? Quem não gosta? Quem não gosta? É verdade. Eu queria também mandar um abraço para os amigos lá do Assolando Sustentabilidade. Soluções completas e acessíveis de energia solar. Energia limpa que transforma o mundo. Está aí, ó. Telefone 3923-5887. Um abraço a vocês. E hoje, meu amigo Carlos de Chantre, trazendo hoje para a gente aí o azeite. Azeite é bom. E o live é ótimo para você levar para a Mônica degustar em casa um bom azeite. Você experimentou o azeite o live? É um azeite feito no Chile, com muito carinho, delicioso, saudável e leve, com melhor custo e benefício. Disponível em todas as redes de supermercados. E não deixe de experimentar azeite bom. O live é ótimo. Zeca, o que é que falta aí? Você falou tudo, mas não falou o que é. Para onde, que país, você vai... Parou de trabalhar? Não. Diminuiu o trabalho. Vou viajar sem show. Quero ir para onde? Portugal. Portugal. Por quê? Porque lá eu não preciso levar ninguém para traduzir para mim. E tem meus amigos lá no restaurante chamado Pinóquio. Já ouvi falar desse restaurante. É. Quando eu vou lá, é uma festa. Você se sente em casa em Portugal também, né? Às vezes eu mando alguns amigos para lá, se vai para... Outro dia eu estava seu anísio, uma patota lá, eu falei, vai no Pinóquio. Aí foram para o Pinóquio. Estava adiante, uma patota. E também uma amiga minha que faz, que vai no salão, no mesmo salão que eu vou todo dia. Hoje eu não fui, a gente tem que ir lá. Todo dia? Eu vou fazer uma unha por dia. Uma por dia para ficar dez vezes em direto, né? É. E eu falei, vai no Pinóquio. Ela falou, vou para Portugal, Zeca. Falei, passa no Pinóquio. Ela voltou, falou, Zeca, falei teu nome lá, virei a dona do restaurante. Os portugueses são maravilhosos, né? O povo é espetaneiro, é outra coisa. Comida, fartura. Vinho, bom. Falamos a mesma língua. Vinho português, tem tomado bastante? Aqui no Brasil, tomo França. É? Que é mais levinho. A minha filha, ela tem que ler, né? Ela lê assim. Quatorze, pai. Eu estou com vinho. Quatorze graus é pouco, né? Tem que aumentar um pouquinho. Não, é muito. É muito? Tem que tomar um mais baixo. Não, quatorze é muito. Veja, doze e meio, treze. É. Aí a minha filha não briga. Não, ela reclama. E complicado mesmo. Outro dia, eu não sabia o que aconteceu. Uma coisa que eu achei muito interessante, num dia que você gravou, até eu que sugeri para você, embora você já tivesse ouvido de outras sugestões. Você sempre escolhia uma música antiga, um compositor consagrado ou não, para botar num dos seus discos. Sim. Já regravação, vamos dizer assim. Ah, gravei o Poxa. É, fui eu que falei. Jusso de Souza. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Tempo que tocava no rádio, né? Meu Deus, isso é muito lindo. Jusso de Souza, dizem que foi cantor de uma música só, né? Mas não, ele tinha também. Quem é de samba chora... Jusso de Souza gravou, acho que foi isso mesmo. Não, 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 não. É isso aí. Quem gravou isso? É do Jusso. Eu sei, mas quem gravou? O Jusso que gravou. Quando chega a quarta-feira... Ele que gravou, o sucesso dele também. Quem gostou de música só foi o Jusso de Souza. Foi lá o Menino da Ladeira, João Só. Menina que mora na Ladeira. Esse é uma música. Ali não teve outra, mas foi sucesso. Também. O ano inteiro bombou Menina da Ladeira. Porque, antigamente, como me diziam, o disco tinha 12 faixas para tocar uma música por mês. Sendo que... Poucos conseguiam virar a terceira faixa. Quando a Ocione saiu com sufoco, não sobrou para ninguém. Hoje está muito complicado, porque o compositor já ganhava mal. Agora, então, que não fala o nome dele, que não toca em lugar nenhum, o cara vai ganhar o quê? Agora que matou o infeliz mesmo. Se o cara não tiver alguém para falar o nome do cara, já era. Você fala todos os seus parceiros? Falo. No show também fala? Também. Eu me lembro bem. Não custa nada. Não custa nada. E todo filho tem pai e mãe, né? Embora... Sabe por quê? Assim, se eu estiver no show, aí eu vejo um compositor. Eu falo, sobe aqui. Vem aqui cantar comigo com essa música dele. Quando o cara desce, tem um cara que tem uma casinha, que faz uma musiquinha ali. Pô, não quer cantar lá no meu bar, não? Vai sempre trazer um pouquinho mais para ele, né? Já arruma um empreguinho. Aí, se o cara for bom, já passa a tocar toda segunda-feira no bar ali, na terça, no outro bar. As coisas vão acontecendo. Seus parceiros de samba hoje? Moacir Luz. Gosto muito do Moacir. Estou fazendo um negócio com o Xande. Gosto muito do Moacir. Mas ele já esqueceu a música cinco vezes. É. É, rapaz, de novo, cara. Com a bateria? É. Mas com o Moacir... Acho que... Porque antes assim, eu e Arlindo... Eu ia te perguntar sobre o Arlindo. Que saudade, amigo. Fazia três, quatro samba por noite. Que saudade. Pô. Arlindo foi seu maior parceiro, não foi, não? Acho que sim. Eu acho. Não só de composições, como também de presença, né? É. É padrinho do Luizinho. Arlindo é um cara que... Às vezes eu vejo imagens dele, que a Babi me manda, e é triste a gente ver essa situação até hoje. E ainda com esperança de que um dia ele... Não vai ser o mesmo, obviamente. Mas que volte à realidade, que possa nos olhar e se emocionar, como a gente faz quando vê o Arlindo, né? Já se vão aí uns três, quatro anos, essa brincadeira já. Rapaz. Vocês fizeram junto recentemente, qual foi a última música? Sua com o Arlindo. Ah, depois do orgulho do vovô, teve uma porrada dela. Eu chegava na casa dele de madrugada, já cantando, e ele pegava só o violão. Eu me lembro quando fomos com o Júnior Dom, Júnior Dom, que ele falou... O Arlindo da varanda, assim, e eu cantando, o Júnior Dom, aí ele olhou para o Arlindo e o cara falou, vai acompanhando, veja que eu sei como é que eu faço. Era muito bom. Tomara que ainda volte a ser, né? É. E ficou tudo muito vazio. Deixou uma lacuna, né? É, por isso que eu não saio mais, não tem para onde ir, não tem... É, eu tenho grandes amigos do samba, Jorge Aragão, para mim é um caráter, talento, identidade. Tempo há quando eu não faço nada com o Aragão. Aragão é... Muito tempo que eu não faço um samba com o Jorge. Eu tenho tempo, né? Muito. O Teará também, eu fico preocupado com a saúde dele. Recordista mundial de estande. É. Eu tenho um, ele olha para mim, se tem um, eu tenho 25. 25 estande. Mas daqui a pouco, eu não tenho coração para botar isso tudo mais. Vai para o Guinness. Vai para o Guinness. Mas é um belíssimo compositor. E eu disse sempre para ele, comecei a gostar de Jorge Aragão em 79. Quando eu peguei minha filha Bruna no colo e cantei para ela, uma coisinha tão bonitinha do pai. Oh, conheço a filha dele. E é o Migneto, né? E aí eu ouvindo coisinha do pai, é ali que eu comecei a gostar do Aragão e de lá para cá. Aí vem coisa de pé, aí vem um monte de coisa boa que ele fez, amalando agora a homenagem da Elza, então agora no final de carreira. Eu conheci o Jorge no cacique, cara. Quem? Eu conheci o Jorge no cacique. No cacique, né? Cacique foi um celeiro, né? Ele já era o Jorge. Celeiro, né? A gente estava chegando, mas ele já era o cara. É o que o Bira fala sempre. Ali passou. Primeiro, Arlindo junto com o Sombrinha ainda, que ainda era... Mas o Arlindo chegou lá comigo. É, é. É como você. Depois que ele foi para o fundo de quintal. Enfim, o Sombrinha. Aí veio Bete Carvalho, a grande madrinha. Jorge Aragão, Almig Neto. Quem mais do cacique? Eu. Você, não, mas eu estou falando que tinha outros. Dois ainda que também eram famosos também, que vieram da época do cacique. E o Bira debaixo daquela tabarineira recebeu muita gente boa, né? Entendi. Eu estive com ele ontem. Bira, Birani, nosso queridão também. É, o saudoso Birani, que nos deixou ano passado. É a vida, meu amigo. É a vida. Não falta mais nada? Eu queria te agradecer. Você ter vindo aqui e dizer que eu tenho por você um carinho, uma admiração muito grande. Eu consigo separar o artista do lado do caráter, da ética. Na moral, eu digo que o artista completo é aquele que consegue reunir tudo. Que tem caráter, ética, moral, respeito pelos amigos, pela família. E você é um deles que eu respeito muito e tenho por você um carinho muito grande. Não vou dizer como se fosse um filho, porque você tem quase a minha idade. Ponto X, Grilo. Embora você esconda isso. Eu vou contar uma história que eu não queria contar. Vou contar agora. E o garoto ainda na TV Tupi, lá na Urca, lá na Urca. Gui, menino novo ainda. A Urca, era dois lados da rua. De um lado era o... Aerto Peligeiro, eu lá. Aerto Peligeiro Show. De um lado... Almoço com as estrelas. Sabe tudo. Lógico. Eu assistia. Estimulho com o lar da história, estava lá o tempo inteiro. E aí, eu tinha que passar para o lado de lá. Passava ônibus. Trânsito pesado. Me lembro que o cachorro dá a mão ao tio Zeca ali para atravessar a rua. Se o Zeca atravessa ele olhando para o Zeca assim, ele já famoso, eu pequenininho, que orgulho. Eu não quis nem lavar a mão. Fiquei dois dias sem lavar a mão. E você me dizer que está com 63 anos. Só se for de carreira. Ó, eu fui ali no programa do João Roberto Kelly. É, o Kelinho. Olha lá. Meu Deus do céu. Isso era muito antigo. Mas não fui para cantar, não. Ainda não estava na música. Kelinho, eu gosto muito dele. Acontecei com ele. Fui alguém, não sei para quê. Era Rio da Samba. Ele é primo do Vitor Kelly, que é meu diretor da Universal. 63, é? 63. De cheiro. Eu sou de 1959. Isso aí, decorar ano é fácil. Eu decore e não larga nunca mais. Não, eu não preciso disso. 59. Eu sou feliz. Eu sou feliz com o meu 63. 63, mas você está muito bem. Você ainda tem uns 30 anos de música ainda, está bom? 30 mais, está bom? Eu tenho que ver o Ineto crescer, rapaz. Tem que ver o Ineto que está chegando aí. Você vai ter bisneto daqui a pouco. Se bobear daqui, vem um bisnetinho aí. Se Deus quiser. O Noah está com o quê? Sete? O Noah está com 12. Já tem 12? Sete é a Catarina. Meu Deus do céu, como é que o Vichinho cresce, né? Pô. No Carnaval, não vou te ver no Carnaval mesmo, né? Não. Mas eu vou lá, Nando. Vai no ensaio técnico? Vou. Luizinho, vamos lá no ensaio técnico. Luizinho, é... Grande Rio e Mocidade. Domingo que vem. E aí tu vai lá dar uma presença lá, vai tomar uma cervejinha com a gente. Então não precisa de... Lá pode, é à noite. Não precisa de crachá, né? É você. Pô, o crachá é você. O cara é crachá. O cara olha pra você, o cara te barra. Ele não nasceu aqui, não mora aqui, ninguém conhece ele. Você é uma figura nacional, pô. Um cara que dispensa comentários. Meu irmão, obrigado pelo carinho. Falou, Jorge. Pela presença, espero vê-lo mais vezes. Eu também. A gente vai... De repente... Tu tá caminhando ainda? Eu caminho de manhã. Quando eu não vou, pago um cara pra andar pra mim, porque eu também não posso ficar sem andar. Ele volta cansado, andou quanto? Cinco quilômetros. Leva cinquantinho, um galo. Mas aí eu não posso perder essa viagem. Você não anda quanto tempo? Não, me disseram que se andar fosse bom, carteiro não morria. Carteiro não morria, não? Pô, andando igual um babaca. Não se jogando há algum tempo. Mas você chegou a uma época que eu me lembro, você no calçadão. Mas ninguém deixa. Eu passo a sua porta todo dia. Eu dou dois passos pra tirar uma foto. Eu olho logo pra cima, o pescoço quase que quebra, que é alto pra burro, seu andar, aí eu olho lá pra cobertura. Dois passos e uma foto. Para ônibus? Para caminhão, pô, não dá. Tu não pode ir na calçada. Não pode ir mesmo. Deca Pagodinho, obrigado pelo carinho. Falou, Jorge. Obrigado. Pela presença, vai levar os lebanças pra casa. Mônica, um beijo. Luizinho, você também. Mais uma vez, obrigado aí, meu querido Carlos Alexandre, mandando pra gente aí o azeite. A live é ótimo. Azeite é bom, a live é muito melhor. É ótimo, obrigado pelo carinho, o nosso vinho. Esse você vai levar pra casa. O AS3 vai dar uma decantadazinha dele. Pra beber um velhinho. Não precisa me dar flor, não. Flor não tem. Hoje o Alvo não tá mandando pro você, não. Assolando também a sustentabilidade, obrigado pelo carinho. Meu amigo Beto Guimarães, daqui da AGR, estúdio, meu amigo Valmir Peixoto, enfim. E a você, mais uma vez, que eu vou chamar de telespectador pra não perder o hábito. Embora hoje tudo é diferente. A gente fala outra linguagem, não sabe. Tá aqui, ó. Só se for agora, podcast. Inscreva-se, venha participar. Já tivemos Guimarães, Xanir Pilares, hoje é que pagodinho. Semana que vem, teremos aqui nesse estúdio, minha querida amiga Viviane Araújo. Na outra semana, Milton Cunha. Eita, que legal. E o prefeito do Ardo Paz, que quer fazer uma comigo, mas quer fazer vinho online. Aí a gente vai ter que botar um aparelho de lá, outro de cá, aquelas coisas de... Milton, Milton é muita gente boa. Falo sempre com ele por telefone. Milton é uma figuraça. Aquelas roupinhas dele. roupinhas de viagem. Ele viaja muito com aquela roupa. Eu vim pra ele. Falo, pô, tá bonito pra caramba. É, mais bonito que... Filho de alfaiate, né? É. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Até próxima segunda, nove da noite aqui, no nosso... Tudo pra vocês curtirem conosco. Só se for agora, podcast. Um papo agradável pra gente falar um pouquinho desses grandes talentos como hoje, Zeca Pagodinho. Só se for agora. Também acho. Cara, esses chilenos arrasam. Já viu como é estiló dessa garrafa de azeite Olaive? É jovem, diferente, alegre. Muito premiado, preço é ótimo. E é extra virgem, né? Porque é super saudável. Ok. Mas a gente veio curtir ou fazer comercial de azeite Olaive? Azeite é bom. Olaive é ótimo. E é tão leve. Levei.